E a estimativa do IBGE para a safra nacional de grãos em agosto indica uma produção de 159 milhões de toneladas, número 6,3% superior em relação à safra de 2010, que foi de 149 milhões e 600 mil toneladas. Na passagem de julho para agosto deste ano, a variação foi de 0,1%, um resultado que chegou a mais de 158 milhões de toneladas.